Presidente Roberto, está saindo um curso de bombeiros comunitários? Sim, a gente está com um curso aberto agora da terceira turma, que é de 1º de agosto a 1º de setembro. Como é que é o trabalho do bombeiro voluntário? Você já tem quantos bombeiros voluntários? Duas turmas. São quantos? São aproximadamente 40 pessoas que estão aí atuando. Bom, os modellos não ganham nenhum tipo de remuneração? Não ganham nenhum tipo de remuneração, é um trabalho totalmente voluntário. Voluntário. E como é que foi o dia a dia do trabalho deles? Ele só trabalha nas horas que eles culminam, né? Isso, a gente deixa em aberto o horário que ele quiser tirar, ele pode vir aqui trabalhar apenas 1 hora, meia hora, só que ele tem que fechar uma carga horária anual de 250 horas. Certo. Tipo assim, eles também participam nas equipes de socorro de vocês, os meios profissionais? Isso. Além da nossa guarnição principal de militares, eles atuam como um apoio nas guarnições, principalmente da ambulância. E eles têm, o curso deles é completo, eles têm todas as noções de primeiros socorros, atendimentos. O curso deles é focado principalmente a combate a incêndio e atendimento para a hospitalar. Então eles podem, depois de formados aqui, eles podem atuar tanto no caminhão, no combate a incêndio, quanto no atendimento para a hospitalar. Bom, eu sou um bombeiro, só que senão são militares profissionais, né? Isso, são civis. São civis. E geralmente, que tipo vocês recebem? São pessoas de todas as classes, de todas as profissões, que são voluntários, que querem dar um tempinho do seu tempo por dia para a comunidade? Isso. A maioria, na verdade, que a gente percebe é da área da saúde. São enfermeiros, técnicos de enfermagem. E as outras profissões, aí, a gente pega eles da excursão. Tá, para fazer esse curso aqui, ele tem que ser residente em São José? Tem que ser residente em São José, tem que ter 18 anos e estar em serviço com, estar em dia com serviço militar. São os pré-requisitos. Aí o curso vai ser, depois da inscrição do primeiro de setembro, né? Do primeiro de agosto, do primeiro de setembro, quando é que vai ser feito o curso? É, logo após as inscrições, né? Já começa o curso e aí... Tem vagas limitadas? Vagas limitadas. Quantas vagas? Trinta vagas. Trinta vagas. Quinze para homens e quinze para mulheres. Quinze para homens e quinze para mulheres. E o tempo de curso? Aproximadamente três meses. Dois a três meses. Dois a três meses. E se eles se formarem no final deste ano, já começar a atuar em 2009? Acho que, é, provavelmente a partir de janeiro de 2009 já podem estar atuando na... E esses bombeiros comunitários foram uma dádiva para vocês para reforçar mais a equipe? É, em algumas cidades eles são essenciais. Eles são essenciais? Tem alguns quartéis, na falta de um militar, eles acabam, é, como eu vou dizer, não substituindo, mas eles acabam ajudando, dando um apoio na guarnição, que, por exemplo, era composta por dois, e com esse bombeiro comunitário, a guarnição fica completa, né? Ele completa a guarnição. Ele completa a guarnição. E tem mais custo para o Estado, que o Estado, sei que está reclamando, que não tem dinheiro para custear tudo, né? É, não teria custo para o Estado. Não teria custo para o Estado, né? Mas ele faz a refeição no quartel, ele gera custo para o quartel, caso. Certo. Bom, e eles vêm, não, realmente, não ganham nenhum tipo de regulação, mas, assim, para concurso público, isso ajuda para concurso, tipo, pontos, parece que tem uma lei do voluntário que é assim, né? Para fazer um concurso público, e aí, uns pontinhos a mais, porque eu não conheço, mas eu sei que tem muita empresa que já está, ali, é o pré-requisito, ter o curso de bombeiro comunitário. Por exemplo, o SAMU, né, ele tem, como eles também atuam na área de pré-fetalar, e o nosso bombeiro comunitário, ele tem curso de pré-fetalar, eles costumam já solicitar, pegar esse pessoal que é bombeiro comunitário, para trabalhar no... remunerado no SAMU. Ah, rapaz, é uma vantagem disso aí, né? Bom, também ninguém está falando também de questões financeiras, na verdade, é o prazer de ajudar as pessoas, pela comunidade, a gente, cada um tem que dar um pouquinho do seu tempo para o país, para nós tivéssemos um país melhor, né? Com certeza, em Laje, por exemplo, tem as bombeiras comunitárias idosas. Daí elas auxiliam ali na cozinha, elas fazem almoço, a gente, o café da manhã. Existem esses problemas bombeiros comunitários. Existem outros programas... Bombeiro Mirim. Ah, o bombeiro Mirim, como é que funciona? Bombeiro Mirim, aqui ainda a gente não... Em São José não tem. Em São José a gente não fez nenhuma... Imagina, o projeto está em 2009. Já, já tem um projeto. O bombeiro Mirim. Bombeiro Mirim. Alguns quartéis já tem, algumas turmas já formadas, né? Que é pegar as crianças, principalmente das áreas mais desfavorecidas, e repassar alguns conhecimentos básicos de bombeiro, e formar essa questão da cidadania, o pessoal conhecer, tá? E também dar apoio, para se tiver algum problema na região deles ali, eles já atuarem também. Perfeito. Crianças de 5 a 12, 13 anos. Existe um detalhe. Às vezes tem pessoas que se deparam com uma pessoa afogada, né? Uma parada respiratória. E ele não sabe fazer nada. Não sabe fazer o mínimo, o básico. Então, isso a gente ensina, né? A ligar para o socorro, né? A ligar para o 193. 193 é bombeiros. 193 é bombeiros. E 192, SAMU. 190, polícia. Polícia. 191, polícia do VL. 191, polícia do VL. E, não, mas tem um detalhe. Como é que está a questão do trote? A gente tem bastante problema com trote. Principalmente no início das aulas, né? Que aí os alunos, não sei o que eles... No colégio eles tinham aí que ligar para o quartel. E a gente comparece, né? Tendo uns trotes aí no bombeiro. Aí, o que a gente faz? A gente está indo... Tem um pessoal que vai às escolas. E... O alerta vermelho. A gente vai nas escolas, né? Tentar lá mostrar para o pessoal que passar o trote. Talvez benefício não... É, um problema sério. Bom, isso mesmo vai... De repente, vai acabar com a melhoria da tecnologia do telefone. A gente poderia... Mesmo com o BIN, é complicado pegar a pessoa. Alguns que ligam de celular, a gente consegue, né? A gente chama o pai, ou comunica o pai. A gente diz, ó, teu filho... A gente tem tudo anotado. O teu filho ligou, está o horário. Passou trote para o bombeiro. É, tá bom. A gente tem que tentar repassar esse problema para o pai, né? O pai e a educação para o filho. E a educação para o filho, né? Olha, já era... O pai e a educação para o filho. Tá bom.